Oi gente, bem-vindos a mais um Fundo do Baú e hoje eu tô recebendo aqui a minha colega Adriana Araújo, querida, me bebe. Vou te encontrar de novo. Vou encontrar, vou encontrar porque a gente teve uma convivência tão próxima na TV e aí depois eu saí, óbvio que é coisas da vida, né? Acontece com todo mundo, cada um vai tomando seu rumo, sua vida e fica mais difícil a gente se concentrar. E a gente sente saudade, curte no Instagram, dá um alocinho, manda uma mensagem assim, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas antes você já sabe que eu tenho que fazer o que eu chamo de aladainha, perguntar se você já se inscreveu no canal, youtube.com.br, se inscreve no canal, aperta a notificação que é o sininho, assim sempre que tiver um vídeo novo você vai ser avisado, vai poder acompanhar as entrevistas. Também não deixa de curtir o vídeo, por favor, nós merecemos, dá um like aí pra gente e também de deixar seu comentário, comenta o que você gostou, o que você gostaria de ver, quem você gostaria de ver aqui no Fundo do Baú. E tem mais uma coisa que é compartilhar, né gente? Mais e mais gente assistindo aos vídeos, mais e mais gente se inscrevendo no canal, conto com a ajuda de vocês, tá bom? Então vamos lá, começando o Fundo do Baú com o baú da Adriana Araújo. Que gracinha que é essa! Um baluzinho próprio. Bom, é uma malinha, valise, valise, que eu comprei num brechó em Nova York, quando eu me mudei pra lá, pra ser correspondente, deixa eu mostrar minha malinha aqui, ó, olha que linda. Ela é bem velhinha, eu não sei a época, de que época ela é, porque no brechó eles não tinham catalogado, mas aqui ó, red cap, então parece que é pra chapéu também, né? Ah, pode ser. Ou pode ser uma marca, pode ser uma pessoinha aqui, ó. Ah, isso aqui tem cara de 50, 60, bom, também não tenho nenhum conhecimento histórico pra dizer, mas... Aqui ó, o jeitinho de abrir, que eu adoro. E abre aqui também, né? E ela é bem velhinha, ó, tá até rasgadinha aqui, mas eu não tenho coragem de mandar restaurar e trocar isso aqui, porque eu acho que perde o charme. Eu tenho um apego com mala, por incrível que pareça, eu tenho um apego com mala, eu tenho várias malinhas, então quando eu viajo, eu vejo se encontra uma malinha antiguinha. Mas é vintage, né? O que você busca é isso, malas não é? Ou, por exemplo, bolsa marroquina, na última viagem eu trouxe uma mala marroquina feita de restos de tapete, eu tenho uma fascinação por mala. De onde será que tem isso, né gente? Freud explica, Freud explica. Então, vintage assim, eu tenho várias, tenho essa, tenho uma vermelhinha linda pra colocar a maquiagem que eu trouxe de Londres, tem uma redonda, até meio difícil de montar ali a decoração, porque ela é pra chapéu de noiva. De noiva! É uma mala branca de couro, pra você transportar o chapéu. Meio da época da valise, assim, as pessoas casavam em chapéu. E tenho uma mala, que essa é a, digamos, mais valiosa, assim, porque eu comprei num antiquário londrino, quando eu fui fazer as Olimpíadas, e eu falo que essa mala salvou o meu casamento. Porque antes de ir pra Londres, a gente tava muito, antes de eu sair do Brasil pra fazer esse trabalho, o casamento tava naquele estresse da bagunça. O meu marido é bagunceiro. Eu também sou um pouco, mas eu junto a minha bagunça. E eles parramam a bagunça dele. Então, assim, se entra na sala da casa, a mesa de jantar é sempre uma mesa de escritório, e o criado e a mesinha de centro sempre tem uma planilha, um texto, um cartãozinho, uma caneta, e tudo é importante, nada é lixo. E aí, ó, a Madonna quer participar. A Madonna, vem, Madonna, senta, meu amor, senta. Tudo é importante, nada pode ser jogado fora, e a gente ia tentando guardar, sempre perdi a coisa. Eu trouxe a mala. É, e tava guardando cada hora em um lugar, né? E eu baixei o AI-5 do casamento, que é assim, tudo que ficar esparramado vai pra essa mala. Eu, o ajudante, a minha filha, quem pegar vai botar na mala, que é uma mala maior. Fica na sala, na decoração. E ele sabe. Que ótima ideia. Ele protestou, xingou no começo, que não queria. Hoje, ele leva as coisas e guarda na mala. Então, ele se organizou, ele sabe que tudo que ele precisa tá na mala. De tempos em tempos, ele abre a mala, faz uma faxina, joga fora o que é papel velho e lixo. E a mala tá lá na sala linda, londrina, salvou o meu casamento. Que máximo, que máximo essa história. Que legal. Eu falei que eu não sou de guardar muitas coisas, mas isso aqui é impossível não guardar, porque foi a minha primeira matéria pra um jornal. Que legal. Então, tá aqui, ó. E olha o assunto, bem atual. Corrupção de Collor leva o povo às ruas. A gente tava em pleno período do impeachment do Collor. 92? Deixa eu ver a data aqui, ó. 92? É, edição número 132, deixa eu achar a data. É 92. Setembro de 92, tá aqui, ó. Tá aí atrás, olha. Setembro de 92. Olha, que bacana matéria. Esse jornal chama Marco. Não, essa não é a minha matéria, eu era café com leite total. É, foquinha, foca que a gente fala em jornalismo. Ó, começando. O jornal chama Marco, existe até hoje, porque é um jornal muito bacana, que é o jornal laboratório da PUC. Eu fiz PUC em Belo Horizonte. Também, fiz PUC aqui. Então, esse jornal existe há décadas, eles já passaram da edição 300. E esse jornal de setembro de 92, que é quando eu fui aceita como estagiária. Ah, tá. É, eu era aluna, estagiária. E daí tá aqui, ó, a minha primeira matéria, que foi sobre um centro. Assinada. É, só pôr nessa página, ó. Ação Social auxilia crianças carentes, que é uma matéria do bairro, da faculdade, de uma entidade social do bairro. E essa outra que tá aqui, ó, doações ajudam tratamento de portadores, de paralisia cerebral. Então, o comecinho da minha carreira, ainda na faculdade, essa é a cara do jornal hoje. É o mesmo jornal que hoje já tem essa cara. E que eu guardo também, porque eles vieram a São Paulo, quando eles fizeram a edição de número 300, eles vieram a São Paulo me entrevistar. Ah, que legal. Aqui, ó. E aí, aqui tem a foto, na redação do Jornal da Record, e eles falando. Me entrevistaram e fizeram uma reportagem sobre o que foi marcante pra mim. E foi realmente muito marcante. Eu devo muito o que eu aprendi a esse jornal. Aos professores que eu tive, as pessoas que estavam... Ah, e muito bacana o jornal, né? O jornal mesmo da PUC. Muito legal. Muito legal. Então, eu... E você pensava em seguir essa linha de jornalismo impresso? Eu comecei no impresso. Primeiro, aqui, comecei como laboratório, né? Como estagiária. Mas depois, quando saí, eu fui pro jornal de economia, o Diário do Comércio, em Belo Horizonte. Comecei como repórter de impresso de economia. Que bacana. Então, esse jornal é... Eu tenho um carinho, e aí basculhei lá minhas gavetas pra achar, pra trazer. Que legal. Então, quem é estudante da PUC, um beijo pra vocês. A faculdade sempre me pede pra ir, eu tô devendo uma visita. Ai, filhos da PUC. Aliás, quem foi que esteve aqui outro dia, que também era filha da PUC? Vocês lembram? Foi alguém recente. Eu vou lembrar e vou pôr aqui pra vocês assistirem outra entrevista. Ah, Cris Flores. Ah, é isso mesmo. Cris Flores também é da PUC. Eu vou dar aqui, olha. Ah, vai passando pra lá, então. Cris Flores também é filha da PUC, aqui de São Paulo também. Vamos lá? Mais um jornal? Mala de jornalista. Jornal. Jornal. Quem que é esse? Pode pegar. Vamos lá. É tudo isso? São os três juntos? É. Tá. Na verdade, esse foi um momento muito marcante da minha carreira e daí não foi suficiente só entrevistá-lo e só depois ficar revendo a minha própria matéria. Eu queria ver o registro da vitória desse cara no mundo. Então, eu acho que o jornalismo dá oportunidades tão boas pra gente, né? E essa foi uma grande oportunidade da minha vida, que foi poder entrevistar. The Times. Então, tem aqui, olha, o The Times, tem aqui, olha, o The Times, e tem aqui, na versão em inglês, China Daily. Ah, que legal. Então, são várias matérias especiais. Um dia que esse cara provavelmente deve ter sido capa de mais de 100 jornais do mundo. Tô chutando, obviamente, mas não é difícil imaginar que tenha sido isso. Que foi o desempenho brilhante do Bolt nas Olimpíadas de Londres. E a gente teve uma... Ei, Madonna. A gente teve um truque pra conseguir entrevistá-lo ao vivo. O meu produtor foi com uma camisa da Jamaica, pra ficar bem chamativo. E eu já tinha me encontrado com o Bolt, entrevistado, num evento que teve na Noruega, de patrocinador dele, mas no pré-olímpico, na temporada pré-olímpica. Aí, eu perguntei o que eu precisava e no final eu brinquei e falei que ele era o Pelé das pistas. Ah, ele adorou. E ele adora futebol. O Bolt tinha um aficionado pro futebol. E eu falei, ah, você é o Pelé das pistas. Eu sou do Brasil, então eu posso dizer que você é o Pelé das pistas. Ele riu, ele falou, ainda não. Então, quando ele ganhou em Londres... Passando lá por todos os jornalistas... Que a gente fez, que quando ele veio na nossa direção, que tinha chance, ou ele para ou ele passa, você não pode agarrar o atleta. Claro. E aí, a hora que ele tava chegando, eu já falei, o Pelé das pistas, pra ver se ele lembrava. E aí ele abriu um aço e parou. A visão é que é máximo. E aí falou que não era o Pelé das pistas ainda, porque essa entrevista ao vivo com o Bolt foi no primeiro dia. Na primeira vitória dele, ele foi tricampeão em Londres, ganhou nas três provas. Então, na primeira eu brinquei, o Pelé das pistas. E ele entrou ao vivo. Nossa. Quando acabou, eu só fazia assim. Eu fiz uma conmoção. E depois, ainda ele disputou as outras duas provas. E aí eu consegui fazer mais uma entrevista no final, em que ele dá uma sambadinha na frente da nossa câmera, porque eu falei, agora Rio de Janeiro. Sabe, sambar? Que legal. Então, eu comprei isso aí, comprando. Você é fanzona dele? Eu acho ele um sujeito extraordinário. É extraordinário, realmente. O feito dele é extraordinário. E eu acho que a gente pode falar de milhares de coisas que o Bolt tem que são interessantes, o foco dele. Mas, o que mais me chamava a atenção, porque eu ficava observando pelos monitores, o antes da prova. A alegria desse cara, não era aquele cara que está focado, mas também. Ele é alegre, ele é autoastral, ele tem uma ginga. Ele é a poupa usada, ele é também, né? É, então eu acho que ele é um showman. É. Ele é um cara que quando ele entra no estádio, aquilo se transforma de um jeito, quando você está lá dentro, é uma alegria. Ele levanta realmente o estádio e ele é todo carismático. Ele é showman. Por incrível que pareça, eu que não sou tão guardadora de coisas, não consigo me desfazer dos caderninhos de reportagens. Claro, os bloquinhos. Seu guardador. Eu já mostrei o bloquinho, eu tenho o baú da Lu, né, que aí eu mostro as minhas recordações, e eu já mostrei o bloquinho também, um de vários, porque eu tenho outros mil guardados aí. Gente, são 23 anos de jornalismo, de televisão. Se eu guardar todos os bloquinhos, eu queria ter um cômodo da casa só com os bloquinhos. Mas tem alguns que eu não consigo. Então, esse aqui, ó, é do G20. Foi quando eu fui para a Coreia, Coreia do Sul, acompanhar o G20 quando a Dilma foi eleita. Ela estava eleita, mas não empossada ainda, no final de 2010. Então, eu tenho, e por tudo que eu apurei, as pessoas, os textos de passagem, ó, o Dilma Rousseff cumpriu toda a agenda do G20, mas foi discreta para não ofuscar Lula. Efetivamente, ela ofuscou Lula. O único momento em que ela talvez conseguiu ofuscar Lula, porque o mundo inteiro estava curioso para saber que presidente era essa. Que mulher era essa que não tinha nenhuma carreira política, nenhuma experiência como mandato eleita como política e ela... Então, tem tudo aqui. Tudo que eu fiz lá, e vou arriscando, à medida que está memorizado, ou que já está escrito aqui, já está, já transformei no texto, eu... Então, na verdade... E é aquela coisa, deixa eu ver a letra. Ah, é. É a letra, olha aqui. Sente aqui o drama. Quem é que entende? Só a gente, né? Porque é durante uma entrevista, ou durante alguma coisa que você está ouvindo justamente o pronunciamento de algum líder mundial, no caso do G20, você vai ali anotando, correndo tudo, e só a gente entende, né? O rabiscão depois. Esse aqui, ó, esse aqui é o casamento real, em Londres. Ai, que legal. E a Cris Flores falou também, comentou também. E olha como a gente tem que se preparar para fazer uma cobertura. Tudo isso aqui é leitura, apuração, checagem, para você entrar ao vivo e ficar horas ali falando, ah, porque a princesa passou para cá, passou para lá, o beijo, o sim, o vestido. Você tem que apurar tanta coisa, e daí fica tudo aqui. E à medida que eu vou dando esses risquinhos... Já falou. Já falei, ou está memorizado, ou já coloquei em matéria para não repetir, porque você faz numa cobertura de uma semana, matéria para amanhã, tarde, noite, para você não ficar repetindo informação. Então eu voltei de lá bem encantada, me sentindo meio num conto de fadas, que foi mesmo, mas não é a cobertura mais importante. Chile. Chile. É, eu estava pensando. Ela saiu da realeza, do conto de fadas e foi cobrir, que foi uma cobertura muito marcante, que eu lembro muito bem, você ficou bastante tempo lá, que foi o soterramento dos mineiros no Chile. É, 2010. E aí a gente transmitiu ao vivo o momento do primeiro resgatado. Saiu, saiu. Sucesso na operação. Aí está ele, ó. Olha a felicidade. Agora o filho. Ele recebe o abraço. Momento de muita emoção. O mundo inteiro acompanhando essas imagens. É o primeiro homem a ser resgatado. Que emoção, né? Nossa, muito. E aí foi muito interessante. E curiosamente, eu não tenho nenhum souvenir para te mostrar o meu baú. Porque a cobertura foi tão intensa, eu perdi os bloquinhos. Uma e-sharp que eu usava no deserto, que eu era super apegada a ela, porque além das malas eu gosto das e-sharp. Perdi. Perdi caneta. Porque nós fomos, eu li muito, mas me preparei mal, do ponto de vista de acampar. Eu não imaginei que fosse necessário acampar no deserto. Nós conseguimos um hotelzinho, porque a gente já tinha o contato, na cidadezinha mais próxima, que era tipo 50 quilômetros. E eu achei que daria para fazer o deslocamento todo dia. Chegou um momento que tinha tanta gente dentro da Mila San José, jornalista, eram mais de 2.200 jornalistas do mundo inteiro. Você não podia ficar saindo e perder o lugar. Exatamente, e curiosos, que começaram a correr para lá. Então chegou um momento que a gente tinha credencial, porque eles tinham que fazer credenciamento, a gente tinha as credenciais, mas faltando 3 dias para o resgate, eles anunciaram que eles iam fechar a entrada da Mila. Quem estivesse dentro ficava, quem saísse não podia voltar. No final das contas, não foi exatamente assim. Na reta final, o jornalista que foi dormir em hotel conseguiu entrar. Mas a gente ficou com medo de que aquela promessa fosse cumprida. E ficaram lá. Vamos ficar. A gente dormiu em barraca emprestada de uma dupla de jornalistas colombianos. A gente comia biscoito recheado, comida do acampamento de doação, que as entidades iam lá para doar para as famílias e doavam para os jornalistas. Eu lembro de comer as empanadas, que parecem pastéis, para a gente mais parece que é um pastel, no acampamento. A gente comeu mal, mal, mal. Dormiu praticamente nada. Banheiro, tinha uns químicos lá. Lu, eu não posso te falar o que é isso. A dor de cabeça que eu senti por isso. Comendo mal, praticamente não tinha banheiro. E condição climática também, né? Deserto, super quente durante o dia, 5 graus durante a noite, na época que foi. Banheiro terrível. Então as condições de trabalho eram terríveis. Mas a história era extraordinária. Tanto que, perto da meia-noite, quando o primeiro mineiro foi resgatado, eles colocaram telões na mina e eu fiquei no meio da mina com as famílias, para narrar ao vivo a alegria, a comemoração das famílias. Quando o mineiro primeiro saiu, era mais do que final de Copa do Mundo. Era mais do que o Brasil campeão ou o Chile campeão do mundo. Era uma mina, milhares de pessoas numa mina, à noite, meia-noite, pulando e gritando e chorando e eu no meio, eles me abraçavam, como se eu fosse da família. Você não consegue não chorar. Entre alguém chorando. Eu já estou com vontade. Imagina a emoção, gente. Gente, todas as vezes que eu me lembro, eu me emociono. Porque assim, é uma vitória da vida e é uma vibração, uma... A mina inteira torcendo para que desse certo... 69 dias? 69 dias. 69 metros de profundidade. 33 homens. E os 33 saíram. Então assim, eles me abraçavam, eu entrei chorando ao vivo. Não tem como você não ficar inteira arrepiada com aquela história. É, maravilhoso. Quando o primeiro saiu vivo, para eles era o sinal que ia dar certo. Que os 33 iam se salvar. E foi efetivamente isso. Então assim, eu tenho um carinho enorme por essa cobertura e por várias razões. Pela dificuldade que foi, foi um teste de fogo. Pelo trabalho em equipe que eu consegui fazer com duas pessoas. Foi o Humberto, cinegrafista, paraibano. Paraibano que hoje está lá na Paraíba de novo, está aqui com a gente. Que é um cinegrafista maravilhoso. E a Rosana Mamani, produtora aqui do Jornal da Record, trabalha no Jornal da Record hoje, como editora. A gente fez um trabalho de equipe assim, de que a gente se deu as mãos assim, a gente está no sal. Não tem comida, não tem banheiro, não tem banho, não tem onde dormir. Nós éramos três. Sabe, três mosqueteiros ali. E a gente conseguiu fazer uma cobertura que eu me orgulho dela. E eu poucas vezes sei que eu posso me orgulhar de uma cobertura. Eu sou muito crítica do trabalho, muito exigente. Essa eu sei que eu fiz, para o Brasil, a melhor cobertura. Agora, pela primeira vez, nós fomos autorizados a chegar exatamente na área onde foi feito o resgate. O guindaste estava instalado aqui, já foi retirado. E o túnel fica aqui, exatamente abaixo desta tampa, que já está soldada. Enquanto o túnel não for fechado, esta tampa vai ficar aqui, por questões de segurança, para que não haja qualquer outro acidente. Baú tem que ter foto. De dois momentos da minha carreira. Aqui, 2002, a minha chegada em Brasília, na cobertura... Na verdade, 2003, né? Primeiro de janeiro de 2003. Eu cheguei em 2002 aqui à posse do Lula. Foi uma primeira grande cobertura em Brasília, ainda pela Globo. E aqui, 2006, minha semana de estreia. Não é o da estreia, mas é... Pela roupa eu sei que não é o da estreia. Mas é a estreia no Jornal da Record. Cabelo curtinho. Curtinho, verdade. Com medo de errar. Nossa, com penetrada completamente, né? São quantos anos, então, já, Jornal da Record? Teve um break? É, eu tive quase quatro anos na primeira temporada. Aí saí para ser correspondente, quando a Ana Paula Padrão apresentou quatro anos com o Celso. E agora, quatro anos de novo. É, são quase 12 anos de Record já, é isso mesmo. Não posso deixar de falar do marido, né? Senão ele acha que ele não está no meu baú. É um casamento hippie. Ah! Na Chapada Diamantina. E esse papelzinho é o quê? Aquela coisa, tipo, entrelaçar, né? É, a gente colocou na mão. Tá. E tinha um plano que a gente tenta cumprir, de viajar para muitos lugares. Falaram vários papéisinhos e um papelzinho era dos votos do casamento, casamento riponga. É o Chico que você conheceu na Record? Conheci na Record. Conheceu na Record. A Record me trouxe, muita coisa boa. Coisas boas, sem dúvida. Olha lá, que novinha. Ele trabalhou por pouquíssimo tempo na Record. Foi. Um ano. Saiu pouco depois que eu cheguei. Que legal, né? Já são 11 anos. Deu certo a coisa. Olha, 20 anos já. E, tchan, 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 não é novidade para ninguém. A coisa mais importante que eu tenho na vida e no baú diz respeito a essa menininha aqui, ó. Linda, né? Sua única filha. Minha única filha, que acabou de fazer 20 anos. Aqui ela tinha poucos meses. Ela estava, ó, tinha acabado de aprender a se sentar. Ela se chama Giovana. E eu falo que o grande souvenir que eu guardo no fundo do baú, que eu vou guardar comigo até os últimos dias da minha vida, é isso aqui, ó. Que eu acho que deve dar para entender o que que é. Essa é a forma em gesso da perninha direita da minha filha quando ela nasceu. Minha filha nasceu com uma síndrome ortopédica, um problema genético, que não tem uma explicação até hoje. E ela... O Guilherme foi um ortopédico e fez o primeiro gessinho. Esse foi o primeiro gessinho dela. Mas com a perninha, ela era muito pequenininha. Na verdade, eu tenho alguns outros, mas poucos. Porque, na verdade, ela deveria ter conseguido segurar isso na perna para uma semana depois voltar e o ortopedista cortar e tirar. É o que você estava falando. Mas com a perninha muito magrinha, ela se mexendo, escapou da perninha dela e aí eu guardei ele inteiro. Eu acho que escapou justamente para eu guardar no fundo do meu baú e no meu coração, assim. Porque, como vocês veem, a minha filha, ela tinha uma perna muito diferente. O pé praticamente não existia, ela é um calcanhar que praticamente não existia. E ela precisou de 10 cirurgias para conseguir hoje andar, correr, pular, dançar. Ela pode fazer tudo. Ela é uma menina independente que está fazendo pré-vestibular, cursinho para tentar medicina. Algo que me surpreende muito, porque não tem médicos na família. E depois de tantas cirurgias, tantas vezes anestesia geral, tantas vezes morfina para dor, ela fez cirurgias muito pesadas, muito dolorosas. E ela é uma vitoriosa, ela levou tudo com uma serenidade, com uma calma. Então isso aqui, para mim, o significado dessa pecinha que eu guardo com tanto carinho é que assim, as coisas às vezes inesperadas da sua vida, difíceis, as notícias que inicialmente parecem ruins, podem se transformar na melhor coisa da sua vida. E isso é o que eu vivo há 20 anos com a minha filha. Foi bem difícil ter um bebê, aos 25 anos eu fui uma mãe jovem, foi bem difícil receber a notícia de que eu teria um bebê com uma diferença física. Eu passei momentos de aflição, de apreensão, mas eu recebi do universo de Deus uma dádiva, um presente maravilhoso que é a minha filha. E a gente transformou essa perninha aqui, com muita perseverança, transformamos essa perninha aqui numa perna que é diferente, que é cheia de cicatrizes, ela não tem todos os dedos do pé, ela tem um calcanhar que é um pouquinho suspenso, ela tem dificuldade de usar salto, mas usa. Usou na formatura. Mas a gente conseguiu transformar essa perninha aqui na perna que ela tem hoje e que foi com muita luta e que ela está feliz da vida. Recentemente eu perguntei para ela se ela acha que eu tomei a decisão certa quando eu decidi não amputar. porque quando ela tinha um ano e pouquinho, um ano e dois meses, por aí, um ano e quatro meses, eu tive um diagnóstico, um prognóstico médico muito negativo, um dos médicos que eu fui. Que não ia ter jeito. E ele, em 20 minutos de consulta, ele disse, melhor amputar, tira, põe uma órtese e está resolvido o problema. E eu perguntei para ela, eu decidi por você, que você tinha um ano e pouquinho. E isso é muito difícil, você decidir, mas é função de um ano. Eu decidi por você, você acha que valeu a pena? Você acha que, ou você acha que ter crescido com uma órtese? Porque tem casos que não tem jeito, tem que amputar mesmo. Você acha que ter crescido com uma órtese teria sido melhor? E ela falou assim, não, eu sou muito feliz por você ter escolhido tentar salvar minha perna. Então, todas as vezes que eu olho, todas as vezes que eu falo, eu me emociono porque é um sinal de uma vitória e de uma bênção extraordinária que eu tive na minha vida. Dri, adorei seu baú, que coisas especiais, para fechar com chave de ouro. Que maravilha, muito obrigada. Obrigada. Por contar suas histórias para a gente, tanta coisa boa. Que você tenha muitas mais pela frente, muitas mais vitórias para você e para a Giovana. Muitas matérias maravilhosas. Quando a gente fizer um novo Fundo Baú daqui a 10 anos, você volta para contar muito mais aqui para a gente. Gente, olha, quem me seguir nas redes sociais, eu não sou muito de Facebook, eu vou me disciplinar e abastecer mais. Eu esqueço, eu uso mais o Instagram, que é Adriana Araújo Underline. Em breve, se Deus quiser, vocês viram aqui um pedacinho da história da Giovana, eu vou estar lá berrando, gritando, que ela vai passar um vestibular de medicina. Ai, que orgulho. Todas as minhas energias. Puxa, tomara. E as minhas também. Pode contar as nossas, né, gente? Obrigada pela companhia de vocês também. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. Que maravilha de conversa com a Adriana Araújo. Compartilhar, espalha aí para todo mundo. E a gente se vê na próxima terça-feira. Um beijo. Até lá. Beijo. Foi ótimo. Adri, querida, muito obrigada pela entrevista no fundo do baú. Foi uma delícia. Foi bom, abriu o coração, o baú e o coração. Nossa, o baú e o coração. Isso aqui é um presente para você, da Bravo e Cosméticos, que são cremes maravilhosos, eu espero que você goste. E agora chegou o momento da Polaroid, já que é um programa sobre recordações. Mas vai aqui mais uma para você, uma foto. Para você guardar. Ah, saiu. Saiu. Olha lá. Adoro. Daqui a pouquinho vai aparecer a nossa fotinho. É para mim? É, para você guardar a gente. Adorei ainda. A minha filha tem uma Polaroid, eu falo, não, tia. E ela fica economizando o papel. É. Não, não, tenho poucos agora. Eu quero tirar várias. Uma delícia, viu? Para marcar esse nosso encontro que eu adorei. Demorou para sair, mas sempre bom te ver, querida. Beijão. Vamos marcar um jantar agora para a gente conversar sobre outras coisas. É, é. Ai, a Alhambra é uma coisa maravilhosa. Que eu também agora não sei. Ele fica em Sevilha? Ai, gente, é minha memória. Por isso que eu gosto dessas coisas. Porque aí depois eu tenho que ler tudo. Olha, o Museu de Alhambra. Deixa eu ver aqui se eu acho onde é. Granada. Achei.